Música Nossa história foi assim porque ela não fez demais Poucos tem barras que soam e agora quer voltar Não ter esse desejo aonde nós chegamos Teria tanto que você se tivesse parte da minha loucura No carro, na rua, na areia, no mar Teria tanto que você uma abertura, toda maturada Sem hora, a batalha, sem limites, calmar Não deixa, não deixa Esses fãs vão cair na rotina Você tá fugindo com essa adrenalina Que é o tempero da paixão que se aceita Assumir depois dessa vontade louca Nem qualquer loucura, nem se tira a roupa Explodindo a você, você Não deixa Esses nossos lãs vão cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero da paixão que se aceita Assumir depois dessa vontade louca Em qualquer lugar, nem se tira a roupa Explodindo a nossa emoção Nem por que fugir dessa atração De самом- Ether Nossa história de a roupa À'ma é a roupa uh D McTe